Por tráfico de drogas no Morro da Esperança, Zona Norte da nossa amada capital, maltratada capital, né? Conta do prefeito, mas com o suspeito a polícia encontrou 5 mil reais de entorpecente. Esse não é o famoso, quem não, tá? Que o senhor acompanhou, olha só. Onim 04, em patrulhamento pelo Morro da Esperança, mais conhecido como Morro do Urubu. Tá aqui o comandante Klebert, tá gente? A informação é de que esse rapaz estaria traficando nessa região do Morro da Esperança. E logo no primeiro dia do ano, o senhor já combatendo o tráfico nessa região. Exatamente, a determinação é do nosso comandante, Coronel Aldivan, intensificar o patrulhamento, principalmente essas áreas. A gente tem conhecimento de um intenso tráfico de drogas. Então, nessa rua em específico, há muitas denúncias relacionadas ao tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e viagem pública. E na manhã de hoje, a minha guarnição, ao entrar na rua, conseguimos visualizar esse suspeito. Ele tentou ainda se desfazer de algumas sacolas plásticas, jogando num terreno baldio. Mas a equipe agiu prontamente, com rapidez, conseguimos fazer a abordagem. E pra nossa surpresa, quando a gente abriu essa sacola, havia uma vasta quantidade de drogas, balanços de precisão e um revólver Caribe 38 municiado. Bom, é uma região que os senhores já conhecem e esse suspeito, ele já tinha sido preso uma outra vez? É, eu questionei ele e disse que já responde já por roubo, já foi preso por roubo. Ele nega ser o dono da droga, mas a guarnição visualizou ele dispensando a sacola. O fato que ele foi apresentado aqui na central de flagrante, foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Bom, esse trabalho vai continuar, é um trabalho difícil, mas que é realmente pra intensificar a entrada e saída do Morro da Esperança. Exatamente, é uma área crítica, né? Tem muita denúncia, como já havia dito. E a determinação do nosso comandante e a Polícia Militar com certeza vai dar uma resposta, juntamente com o trabalho com a Polícia Civil e pode ter certeza que novas prisões e apreensões irão acontecer. Esse tipo de traficante é que mais incomoda essa população do Morro da Esperança, cidadão de bem, né? Exatamente, pela quantidade de dinheiro que foi apreendida, mais de 5 mil reais, isso mostra que há uma grande movimentação de venda de torpecentes, principalmente por conta do revelão, né? Então, a gente percebe realmente que aquele ponto é um ponto crítico, que vai receber a atenção especial da Polícia Militar e do Batalhão Rony, com certeza vai continuar dando a resposta, a sociedade pode acreditar, confiar no trabalho da Polícia Militar. Pais, bandido, eu ia falar bandido, tá, bandido é que nem dívida, né? Sempre brota uma do nada. Quando você acha que pagou tudo e tal, o gás acaba. Aconteceu comigo isso no Réveillon agora, não foi? No dia da verão, foi no Natal? Não, no Réveillon. No Réveillon meu gás acabou. 4 da tarde, pensou? Bem...